Olá, meu nome é Samara Barauna, faço parte da Iniciação Científica em Plantas Alimentas e Cidernamentais, orientada pela professora Estela Baião, pelo César de Retorno em Gacalmão, Salvador, Bahia. O nome do meu projeto é Consigioterapia, Possível Ação Terapêutica para Portadores de Fibromialgia com Sintomas de Transtorno de Ansiedade Esmeralizada no período da pandemia. Mas o que é a fibromialgia? O principal sintoma da síndrome é a dor crônica musculoesquelética esmeralizada, geralmente associada a outros componentes físicos e emocionais. Ordianamente, estão sendo feitos estudos que buscam o esclarecimento de sua origem para ajudar a definir o diagnóstico efetivo e, consequentemente, o tratamento. Estudos epidemiológicos demonstram que a prevalência da fibromialgia varia de 0,66% a 10,5% da população adulta, tendo maior prevalência em mulheres. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno de causas múltiplas, costuma ser um grande desafio à sua identificação. Isso porque é um transtorno com alta taxa de comorbidade. O transtorno tem como principais sintomas a ansiedade e a preocupação excessiva com diversos eventos ou atividades. A ansiedade e a preocupação estão associadas a três ou mais dos seguintes sintomas. Inquietação, fatigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular ou perturbação do sono. A ansiedade é considerada um sintoma secundário comum e frequentemente severo nos casos de fibromialgia. Em um estudo, é relatado que 32,2% dos pacientes com fibromialgia relatam sintomas de características de transtorno de ansiedade. Ela pode comprometer o custo da doença, aumentando os sintomas físicos e intensidade da dor, logo, a severidade da doença. Evidências clínicas sugerem que ansiedade, tensão, depressão, mudança dos padrões de sono, fatores climáticos, trabalho excessivo e certas atividades físicas podem alterar o ciclo do espasmo e muscular dor. O isolamento social, em decorrência da Covid-19, que está sendo usado como forma preventiva, está diretamente ligado à ansiedade, uma vez que existem muitas incertezas, expectativas e frustrações relacionadas a essa doença. Com o atual momento, as tensões emocionais se agravam por conta da preocupação com a saúde da população e as incertezas diárias. Todos esses fatores contribuem para o desencadeamento de dor muscular, distúrbio de sono, fadiga e, entre outros sintomas presentes nos portadores de fibromialgia. Muito se tem discutido recentemente acerca do tratamento de ansiedade que vem assalando milhares de pessoas de todas as festeitárias do século XXI, especialmente no presente período de pandemia do coronavírus, visto que para a maioria das pessoas houve uma brusca mudança em suas rotinas. Desse modo, são estudadas diversas formas de tratamento por conta da síndrome que não possui uma cura. Cozinhar terapia ou cozinha terapêutica nada mais é do que o ato de cozinhar como forma terapêutica e pode proporcionar diversos benefícios, como a alívio do estresse e ansiedade. Cozinhar é uma atividade criativa que ajuda a combater a depressão e a ansiedade e a regularização do humor e das emoções por si só, proporcionando a diminuição de crises do fibromialgia. É de extrema importância o aprofundamento de pesquisadores estudiosos e a dor nas terapias alternativas para o tratamento contínuo da síndrome de fibromialgia. O uso dessas terapias pode ser utilizado no alívio de estresse e nos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada que diversos fibromialgicos sofrem diariamente. Essa terapia alternativa proporciona um punhado de benefícios que acrescentam positivamente na vida dos praticantes. O autocontrole, aprendizado, melhoria da alimentação, desenvolvimento da criatividade, comunicação, relaxamento e alívio de estresse são exemplos do que a cozinha terapêutica pode provocar e desenvolver o ser humano. Como a síndrome da fibromialgia é bastante ligada às emoções, saber entendê-las e controlá-las é de fundamental importância para que se alcance o bem-estar prolongado. Para que esse projeto fosse realizado, foi necessário fazer uma pesquisa direcionada ao público portador da fibromialgia que tem sintomas de ansiedade generalizada e, com isso, foram utilizadas técnicas de pesquisa como questionário. O estudo das referências de artigos já publicados e outras teses foi o primeiro passo para o entendimento do que são essas doenças, tanto neurológica e reumatológica, quanto psicológicas, para o conhecimento de práticas terapêuticas já utilizadas para o manejo de seus sintomas e ideias relevantes para a validação do motivo inicial desse projeto. O questionário em pauta foi respondido de forma remota, formada por questões discursivas e objetivas, visando o conhecimento da incidência de sintomas de ansiedade pelo teste DASA-21 de escala de depressão, ansiedade e estresse, que foi direcionado ao grupo portador de fibromialgia e que tem sintomas de ansiedade generalizada. As questões foram formuladas de acordo com o direcionamento da pesquisa, indo de questões gerais sobre a gêneridade, até mais específicas, como em que parte do corpo em que o respondente se sinta mais dor. Para o estudo mais preciso, o formulário foi restrito à cozinha-terapia e o questionário deu-se composto por 23 perguntas. Os resultados esperados do projeto foram baseados no conhecimento da condição dos portadores de fibromialgia, com sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, além de apresentar diversas atividades que proporcionam tal benefício. Alguns exemplos como melhora do estado emocional, sensação de bem-estar, alívio de estresse, aumento do autoestima. O questionário foi respondido por 14 pessoas, e dentre elas, 100% eram mulheres. 12 tinham entre 30 e 50 anos, e as duas restantes, entre 58 e 70 anos. Todas as 100% disseram ser portadoras de doenças crônicas, que dentre as mais citadas estavam a fibromialgia, com 14 respostas, ansiedade, 3 respostas, depressão, 3 respostas, e entre outras. Esses dados iniciais confirmam os estudos, que apontam a prevalência de síndrome de dor múscula esquelética em mulheres de meia-idade. Nessa questão de número 5 a 10, foi relacionada a percepção da dor com pressão e estresse sofridos em um ambiente profissional ou acadêmico, onde 6 pessoas responderam que sofrem muita pressão no local de trabalho ou estudo, 1 que sofre pressão moderada, e 7 que disse não trabalhar ou estudar. Na pergunta sobre a percepção de dores no corpo, depois de algum tipo de atividade, 79% disse sentir em todo tipo de atividade, 14% atividades pesadas, e 7% somente algumas atividades. Dentre essas pessoas, 5 disseram que sente dor ao fazer coisa dedicada como varrei, lavar roupa, entre outros, quando perguntados em quais partes do corpo sente dor, 24% responderam nádegas, 25% responderam mãos, 25% responderam ombros, e o resto das respostas corresponderam à articulação do colô. 100% avaliou entre 8 e 10 sobre qual nível de dor, e entre dor muscular esquelética, 67% indicou dor muscular, enquanto 33% indicou dor óssea. Fica claro na observação que o aborrecimento elevado decorrente do funcionamento do sistema nervoso autônomo mantém a ativação dos hormônios de luta e fuga, que são potencializados, e quando esse processo ocorre com alta frequência, faz com que o organismo do fibromiódico não adapte, e, por fim, responda com as dores generalizadas. Quando perguntados sobre o acompanhamento com o especialista, 56% disse fazer acompanhamento com o fisioterapeuta, 44% com o psiquiatra, 36% com o psicólogo, e o resto das corresponderam a outras especialidades. Sobre a prática de atividades físicas, 36% afirmou não fazer nenhuma, 36% disse praticar algumas vezes na semana, e 29% algumas vezes na semana. As questões de 15 a 19 são relacionadas à ocorrência da ansiedade dos respondentes. 93% disse se sentir sempre ansioso, e 7% algumas vezes. Quando perguntado se já se sentiu incapaz de impedir ou controlar as preocupações, 57% disse que às vezes, 36% disse que sempre, e 7% que nunca. 64% respondeu que sempre, e 36% às vezes tem dificuldade de relaxar. E 50% respondeu que sempre, 43% às vezes, e 7% nunca, se sentiu facilmente aborrecido ou irritado. 50% respondeu que sempre, 43% às vezes, e 7% nunca se sentiu medo, como se algo horrível fosse acontecer. Esses pensamentos e sensações são diretamente relacionados ao controle doloroso, visto que quando existe uma forma de percepção negativa, a concentração desse enfoque psíquico, acarreta em um ciclo recorrente do agravamento dos sintomas da fibromialgia, e de outras termos de ansiedade generalizada. 64% disse que já teve ou tem o costume de cultivar plantas, enquanto 36% nunca tiveram esse costume. 93% acredita que a ação de cozinhar é algo relaxante, e pode ser usada como uma forma terapêutica, e apenas 7% disse que não acreditaram essa afirmação. Ao perguntar como se sente quando cozinha, obteve-se respostas como, descontraída, amo cozinhar, até esqueço a dois momentos em que estou cozinhando, amo cozinhar, mas com a energia fico com fadiga facilmente. Quando perguntado se existe algum tipo de comida que mais goste de fazer, obteve-se respostas como, tortas e bolos, comida baiana, salmão com lombismo no forno, e os resultados apontam a uma incidência elevada, de estomas de transdentidade generalizada, e importadores de fibromialgia. Contudo, demonstram algum grau de melhora neles, quando estão cozinhando, e consequentemente melhora na percepção das dores. Como a síndrome é relativamente pouco difudida, estudos como este são importantes para a discriminação de informações sobre terapias alternativas, para a melhora das condições cotidianas do portador de fibromialgia, com artífices cotidianos como a cozinha. Com os resultados colhidos nesse estudo, é possível inferir que, para os portadores de fibromialgia, o projeto da validação da cozinha-terapia como terapia alternativa para a vida de ansiedade, e por consequência sintomas físicos e de dor, é de grande importância. Tornou-se vado da relação dos desconfortos psicológicos, como a essência de dor, mas que podem ser amenizados quando há transição de terapias holísticas. Chegamos ao fim da apresentação. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso projeto.